Meu nome é Clério José Borges, eu sou acadêmico correspondente, cadeira número 2, da Academia Marataizense de Letras, da cidade de Marataízes, no Estado do Espírito Santo. Meu patrono é o iminente desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, uma das expressões maiores da advocacia do Estado do Espírito Santo. Foi juiz, foi desembargador, foi deputado estadual, deputado federal, um dos nomes mais eminentes da magistratura do Estado do Espírito Santo. Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa. Com muito orgulho, eu sou membro da Academia Marataizense de Letras, presidida pela iminente escritora, poetisa Bárbara Pérez. Sou poeta, trovador Clério Borges de Santana. Vou falar com muito amor de um tema bem bacana. Vou falar de Marataízes, Marataízes, bela cidade, de um povo culto e gentil, terra da fraternidade, orgulho do meu Brasil. Nesta casa tão singela, onde mora um trovador, é a mulher que manda nela, porém nos dois manda o amor. Capixaba preguiçoso, eu juro que não nasceu. Se nasceu por ser teimoso, eu juro que já morreu. Trova é uma composição poética de quatro versos com rima, cada verso de sete sílabas poéticas e sentido completo. Então, a trova é uma poesia. Fazer trovas. Fazer trovas é andar em busca do ouro. Achar riquezas, ter desenvoltura. Criar palavras com o rico tesouro. Expressar sentimentos e ternura. Fazer trovas é encanto sem desdouro, vislumbrando os afetos e aventura. É desejar a fama, belo...